Olá pessoal, estou com uma dica bem legal para vocês hoje, hein? O vídeo de hoje, vamos fazer uma moldura de isopor em volta dessa janela aqui. É claro, para isso vocês vão precisar de uma placa de isopor, vai recortar e ficar esses filetes de 7 cm. 7 cm ou o que vocês acharem aí que vai combinar melhor em volta da sua janela. Pode fazer mais fino, mais largo, depois pode até fazer aquele estilo uma escadinha, aí vai da imaginação de vocês. Eu vou dar a ideia aqui, aí o resto é com vocês. Depois vamos colar com a massa C2 ou C3, ou se não, massa acrílica. Ela vai ficar assim, em toda a extensão da sua janela. Bom pessoal, as peças depois de recortada, dependendo com o que vocês vão recortar, vai ficar a rebarba. Estilo essa aqui, ó. Cortei com uma faquinha de serra, então ficou essa rebarbinha. Agora, se vocês esquentar uma faca e fazer o recorte, então vai ficar perfeito. Mas se ficar essa rebarba, com uma lixa, vocês vão dar uma lixadinha. Olha só. Bom pessoal, agora chegou a hora de colar os nossos filetes de isopor. Nossos pedaços de isopor recortados. Vamos lá. Aqui vai ser fácil. Vocês vão pegar aí a massa acrílica. Se for uma massa acrílica mais consistente, melhor ainda. Vocês vão passar sobre a placa. Desse jeito. Olha só. Não tem segredo. Apenas para a peça ficar engrudada lá. Agora, para colar, vem comigo. Vamos fazer assim. Vamos deixar um espaço aqui, porque vamos ter que medir. Dá uma apertada. É muito simples e gostoso de fazer esse trabalho. A placa já vai ficar grudada. Veja só. Opa. Tem uma rota de avião aqui hoje. Está passando uns aviões monstros aqui. Bom, e essa parte que eu falei aqui, vamos ter que ajustar aqui, para ficar legal. Veja, perfeito. Parte da massa. Mesma coisa. Vocês vão, bem dizer, pontilhar. Vão encaixar aqui certinho. Pressionar. Bom, pessoal, é isso aí. Agora vamos esperar secar e vir com o trabalho de proteção, com argamassa e tela de poliéster. Pessoal, agora chegou a hora da instalação da tela de poliéster. Essa é uma tela de poliéster. Como eu falei para vocês, é mais maleável. A tela de fibra de vidro, ela é mais dura. Mas, para esse caso aqui, tem que ser essa maleável. Ela é melhor. Ou a mais dura. A mais dura vai ter que fazer o recorte, só que não vai dar para fazer as dobras. Essa daqui já dá para fazer a dobra. Olha só a diferença. Então, são dicas importantes que eu passo para vocês. Agora vamos fazer a aplicação da argamassa e colocar a tela de poliéster. E depois vim com a espátula, uma desempeladeira. Nesse caso aqui, vou usar uma espátula. Deixar bem certinho e vamos lá. Bom, pessoal, vamos passar aqui a argamassa. Uma argamassa C2. Também vocês podem usar uma argamassa a C3 ou a piso sobre piso. Deixei ela numa consistência mais mole. Estou fazendo a aplicação com um pincel. Vocês podem ver aí como é fácil fazer a aplicação, espalhar sobre as placas de isopor. Aqui eu estou passando a argamassa sobre a parte ali do cimento e do isopor. Porque a tela vai ficar sobre os dois. Olha só. Ela se molda com facilidade. Passa a mão ali só para a grudada. Depois pode vir já com a espátula. Olha só que mágica. A massa que está por baixo, na hora que passa a espátula por cima ou uma desempeladeira, a massa já vem para cima, com isso cobrindo toda a tela. Aqui fazer alguns ajustes ali, onde a tela está um pouco mais alta. Aqui também nos cantos, os acabamentos. Vamos para o outro lado. Mesma coisa, mesmo procedimento. Vamos preencher tudo. Para depois vir com a colocação, a instalação da tela de poliéster. Veja só como a argamassa espalha com facilidade. Agora vamos vir com a tela. Coloque em cima. Basta dar um apertãozinho, ela já vai para a grudada. Depois vem com a espátula. Passa. A argamassa se preenche ali com facilidade. Bom, já está ficando tarde já. Vou escolher esse horário da tarde para fazer esse trabalho. Aí fica corrido. Já estamos terminando essa moldura de isopor aqui em volta da janela. Depois eu vou esperar secar e no outro dia eu vou mostrar o resultado para vocês. Eu vou esperar secar bem para mostrar o resultado para vocês. Então, como agora já está de tardezinha, eu vou esperar no dia seguinte, a tardezinha também, para mostrar como ficou para vocês. E é isso aí, finalizando aqui a lateral. E é isso daí. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou finalizar com essa outra aqui. E é isso aí, já está escurecendo. Eu vou esperar amanhã e mostrar o resultado para vocês. Pessoal, é isso aí. Trabalho terminado. É esse o trabalho que vocês vão fazer na casa de vocês. Nesse vídeo eu mostrei para vocês como fazer uma moldura de isopor em volta das suas janelas. Simples, fácil, prático. São materiais aí que vocês encontram com facilidade. Tanto isopor como a argamassa. Aqui eu usei uma placa de isopor de 3 centímetros. Para colar vocês podem usar a argamassa AC2, AC3 ou piso sobre piso. Menos argamassa comum. E também massa acrílica. Depois para fazer o acabamento, tela de poliéster e argamassa. Então vai ficar esse resultado aqui. Show! E essas molduras aqui dão um visual bem legal nas janelas. Pessoal, é isso aí. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o like. Se não se inscreve, inscreva-se. E ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! E ative o sininho de notificações.